O Guerreiro, cruzamento na área, chega pra cortar o Fábio Sanchis. Quarta-feira, São Lourenço tem o jogo do Corinthians contra o São Lourenço e Buenos Aires. Vamos ver esse ataque do time do Mogi. Magrão, tá na área, saiu o goleiro, sai bem, Cássio faz a defesa. E agora uma bicicleta cheia de estilo do Edilson. Sobra do Magal, tentou de pé direita, a bola vai embora. Wagner Love fazendo seu quarto jogo em busca do seu primeiro gol. Na área, o artilheiro Guerreiro. Dois homens na barreira, ajeita ali o goleiro Daniel. O Jadson é um especialista. Já está autorizado. Aí o Jadson, tem o desvio, Love explodiu no travessão, volta, passou do Guerreiro. Wagner Love carimbando o travessão do goleiro Daniel. Olha o Mendoza com o pé esquerdo, cruzamento. O Bandeira pega aqui a posição de impedimento. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Magrão passou, Vitinho também. É o Vitinho que recebe. Acelerou o Leonardo, cruzamento por baixo, passou pelo Magrão. Errou o Valdir, de graça para o Jadson. Lançamento para o Guerreiro. O Guerreiro chega, pé direito, toca por cima do goleiro. A bola não saiu. O Bandeira está dizendo que houve falta do Wagner Love. Para cima do lateral direito, que levou a pior na jogada. Quase o Guerreiro faz por cobertura, você vê de novo. Na saída do Daniel. Mendoza. Novamente Danilo. Dá o breque no meio de dois. Para o Mendoza. Mendoza por dentro. Para o Jadson. Jadson fez a finta, achou o espaço, pé direito. Daniel, o goleiro faz defesa. Chega bem o time do Corinthians, você vê de novo. Que categoria do Jadson. Ameaçou bater, tirou o defensor. Daniel muito bem, faz a defesa, você vê de novo. Guerreiro evita a saída aqui pela esquerda. Já enxergou o Jadson. Passou o Guerreiro. Jadson segurou de pé direito. Gol! Golaço! Jadson! Um golaço do Corinthians. Gol de quem sabe. Gol de camisa 10. Por todos os ângulos para você curtir. O gol de Jadson. O Corinthians marca primeiro. Aos 13 do segundo tempo. O abraço dos jogadores corintianos. O canto da Fiel. Jadson para a cobrança. 16 minutos. Estamos no segundo tempo. Jadson com o pé direito. Bola viajando na área. Vem toque de cabeça! Daniel faz a defesa. O Guerreiro estava na segunda trave. Nem precisou subir, né? Lançamento aqui. A bola boa. Chega o Guerreiro. Fez a finta. Guerreiro! Ele o zagueiro. Wagner tira! 1x0 o Corinthians. Mendoza. Cruzamento na área. Para o Guerreiro. Tem o desvio. Tem um toque de cabeça. Explodiu! No travessão. Chega para cortar o Val. Mendoza corta. Christian estava do ladinho dele. Preferiu fazer o lançamento. E acertou. Guerreiro. Guerreiro com o Wagner. Melhor para o Guerreiro. Que bola dele! Para o Luciano. Está de frente. Fez a finta. Chama espaço. Luciano! Goal! No Corinthians! Luciano! O Guerreiro ganhou. O Wagner pediu falta. O Atro não viu. Ele serviu o Luciano. Luciano saiu do Magal. Fagner. Se mandou. Partiu. Ninguém marcou. Faz o passe para a esquerda. Luciano. Cruzamento. Para o Guerreiro. Para o Guerreiro. Para o Guerreiro. Gol! Do Corinthians! Do jeito que veio. Guerreiro com categoria. Você vê de novo. Luciano Preciso. Não foi o cruzamento. Foi um passe. Ele falou. Faz, Guerreiro. Não foi o cruzamento. 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 Obrigado.